Isso é um aviso, para que a gente, né, tome muito cuidado com o inimigo, para que a gente não venha cair dentro da ação. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele vendeu. Eis esse sangue lavado, com roupas que tão alvoiçam. Os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve, vencerei. Com a espinhosa coroa, que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas, que nos prova o quanto ele amou. Ei, nessas chagas, pureza, para o maior pecador. Pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, chandecou, bandaradarabassu. Se nós a ti confessamos, e seguimos na sua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, queimar as vidas de amor. Pois que mais algo que a neve, é decante andaradarabassu. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, é decante andaradarabassu. Gusto Marquelli. Em不能 perdoas, é decante andaradarabassu. Eu creio, igreja, que o cidadão hoje estava chorando com o pé dessa oportunidade. Arrependi, pedi o Deus. Se eu estivesse na tua casa, hoje eu estava lá na igreja, agradecendo o teu nome. Mas eu estou aqui chorando com o meu dos nomes, para entender que você está salvo com a minha filha. Eu creio, igreja, está pedindo a Deus. Para que Deus tomou convidência. Porque é tão difícil, igreja, que a gente busca a Jesus. Você sabe onde decorar todos os problemas, né? Nessa chuva que houve aí, olha a igreja, o que me chamou a atenção é que Deus, ele não está louco, mas nem a casa eu tenho. Então tudo que lá, a igreja, nada é cometa no palco. Outras igrejas, a igreja que não acharam. A Davila está olhando. Está com a ideia que está. Entrou a igreja. Mas eu quero dizer para que eu entendi a igreja. Ninguém se queixa o homem, né? Dos seus próprios pecados. Tem vezes que a gente começou a olhar para o ministério lá, para o ministério P, até apontar. Já tem que fazer assim, reparar esses vídeos. E a gente está preocupado comigo e com você. Porque a igreja é tempo ignorada do Espírito Santo de Deus. Então igreja, que nessa noite, cada um de nós possamos sentar passear na mesa do Senhor Jesus com convicção, né? Eu vou cear, porque eu tenho comunhão com meu Deus. Vale a pena servir esse Deus, Senhor Cristo. Vale a pena passar por lutas, por tribulações, sofrer as aflições de Cristo Jesus como um bom soldado, para quando chegar um dia como esse. Eu não estava nem lembrado, porque eu já era santo assim, igreja. Não estava lembrado. E a gente estava comentando em casa essa semana. Chegar aqui e dizer assim, eu vou cear, porque eu estou em comunhão com a minha esposa, com a minha filha, no meu trabalho, na rua que eu moro, com a igreja. Eu estou em comunhão com meu Deus. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Porque é do mesmo jeito, igreja. É quando Jesus chamar pessoas preocupadas com o arrematamento da igreja, mas eu quero dizer para a igreja que se Jesus voltar hoje, para mim, eu vou ser arrematado. Comando de povo. Entre redecante da comando da Ramaná e da Bastélia. Porque nós estamos esperando Jesus para agora, não é para amanhã. Não é para daqui a uma hora, não, igreja. Mas agora, Jesus pode enraiar nas nuvens e levar alguém daqui agora, se Ele quiser, porque Ele é dono da vida, Ele é dono da porta, Ele é dono do homem, igreja. Aleluia. Que possamos, nessa noite, cear com convicção que nós estamos preparados para um chamado. E se esse chamado fosse hoje para a glória, que eu não dissesse assim, Senhor, eu não posso não. Salles! E eu posso me esconder. Por que está te escondendo de mim, Salles? Senhor, eu estou nu. Da camaná e da camassuta da Bastélia. Salles, és-me aqui, Senhor. Meu filho, estou te chamando para um lugar de encontro. Vim para a minha glória, meu filho. És-me aqui, Senhor. Ficava tristeza da minha esposa, da minha filha, mas lá nos céus haverá fé e haverá fé e haverá fé. Glória. E quando Jesus leva a mão da terra para a glória dEle, a tristeza da família, mas a festa nos céus. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Seja um bom samaritano. Não fique no lugar do Levita e nem no lugar do sacerdócio. Faça a obra, faça a vida de obra. Sirva com amor, sirva com dedicação, porque o meu Deus, o Deus que essa igreja serve, Ele é o dono da obra, Ele é o dono da igreja, Ele é o meu dono. Que Jesus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.